Eu cheguei a levar essa canção brasileira que eu gravei em inglês ao quinto lugar na Parada de Sucesso, tocava todo dia Realmente uma música muito conhecida lá, o Ron Cobb cantando Maracangalha Ou seja, I Go If you go to California, I go Or down to Coffee Cabana, I go If you go to Trinidad, I go I go anywhere you go, I go If you go to Guatemala, I go there Love there I stay there If you go to Niagara Falls, I go there We love there We stay there We love there We stay there We love there We stay there